Gente, beicinho na área aqui, pra mostrar pra vocês hoje um pluginzinho que eu gosto bastante, que é esse aqui, o RealFlow para Cinema 4D. Pra quem não conhece, o RealFlow é um simulador de fluidos, que ele também é um software, né? Independente, ele tem a plataforma dele lá, mas os caras criaram aí pluginzinho pro nosso, foi maravilhoso o Cinema 4D, por quê? Porque o mundo do motion vai dominar o mundo inteiro, véi, se liga aí malandro, olha só. RealFlow então, ele é bem simplesinho aqui pra trabalhar, né? Isso aqui é uma versão bem reduzida do software mesmo, né? Como eu falei, é um plugin, mas ele é um software gigantesco lá, que ele tem muita coisa bacana. E aqui tem algumas coisas que são legais pra trabalhar, você liga só. Essa mesma parte aqui, ó, dos emitters, dos emissores, se eu clicar aqui no círculo, olha aqui o malandrio só, cliquei no círculo e play. Percebe então que nós temos aqui uma área circular efetuando a emissão de fluido, bicho, tranquilo, né? Então essa parte aqui, ó, se você pode movimentar, é fluido que tá saindo ali dentro, é aguinha. Olha só, quem tiver medo de tomar banho aí, ó, se lascou. Bom, segunda parte aqui, nós temos também na parte de fluido, você tem um monte de fluido aqui, ó, de cilindro, tá vendo, ó? Aí, bicho, aqui, tá vendo, ó, em cima e embaixo, pá, isso aqui não interessa, né, pra gente. Aqui em cima é emissão. Embaixo aqui da emissão nós temos os modificadores, que aqui é interessante pra caramba, do líquido, né? Isso aqui eles modificam o líquido que tá saindo por aqui, ó, então eu vou clicar aqui nesse noise field, que seria a turbulência. Só de clicar você percebe o quê? Ele foi aqui embaixo, né, nos demos aqui, e ele já começa então a fazer uma turbulência ali na nossa emissão. Então o que é legal? Os vermelhinhos aqui são os modificadores, tá vendo? O azulzinho aqui são os emissores, tá? Olha que bacaninha ali, ó, é bem babinha de mexer, isso aqui é coisa de criança, velho, por enquanto, tá? Por enquanto. Então é o seguinte, gente, nós temos aqui os emissores e os modificadores aqui embaixo. Temos aqui também mais modificadores, ó, a gente pode colocar mais de um nesse campo aqui. Então, real flow, demons, aqui vamos colocar gravity, que seria gravidade. Eita, nós, você vê que a gravidade aqui é uma gravidade real, né, de 9.981. Vou diminuir aqui pra 200 e alguma coisa, você vê que então já temos ali uma gravidade mais de boa. e vou aumentar um pouco a velocidade da emissão aqui, do speed, ó, 200 para, sei lá, bota aí. Aí faz uma cachoeira, né, cara? Cachoeirinha de boa. Então temos aqui o noise field, que seria a turbulência. Deixa eu desligar a turbulência, ó, vai subir retinho, tá vendo? Subiu retinho, fazer uma flor aqui, ó, deixa eu botar mais... Opa, botar mais frames aqui. Certinho, ó. Agora com turbulência ativado, pum, começa então, uuuhu! É claro que todo mundo aqui tem aqui embaixo seus controladores, né, então eu tenho aqui strange da turbulência, posso botar mais turbulência e ficar muito doido, né, cara? É, aqui é uma crítica que eu tenho ao software, uma crítica que eu tenho ao software, porque é muito curtinho com o espaço de mexer, ó, pra alterar. Tava aqui em 100, né? Lá embaixo vai pra 5 mil, olha que maluquice isso aqui, cara. Então tem que ficar atento aqui, ó, botar 148, um pouquinho mais de força ou por um próprio 100 mesmo, né? Beleza? Então perceba que aqui nós temos os modificadores, você pode colocar vários aqui deles, né? E somando eles aqui é bem bacana, tem o volume também, que o volume é legal, que ele vai fazer com que apenas onde está essa caixa aqui, ó, que tenha a emissão de água. Tá vendo? Aqui em cima, ó, vamos lá. Só vai até onde o volume que você queira aqui, né? Então posso diminuir e tal. Você vê que estão se somando aqui esses modificadores, né? Legal o volume aqui. Também temos aqui, bom, dá pra testando aí, gente, mas tem aqui um por um, ó. Alguns você liga de cara, né? Funciona, que nem esse Kage aqui. Ele seria o Life, né? Quanto você vai ter de Life a sua água? Aí onde ela vai acabar. Então alguns eles funcionam já de cara quando você coloca aqui nos modificadores, né? Na sua cena e outros não. Bom, a terceira e última parte importante aqui do plugin é a Mesh, né? A gente tem aqui uma questão, né, de vários pontinhos que eles estão simulando uma água. Mas a gente não tem uma malha que possa renderizar. Por exemplo, vou dar um Ctrl R aqui, ó. Tá? Fica vazio, correto? Então vou aqui criar uma Mesh em Real Flow, Mesh. E vai automaticamente quando der um play aqui, ó. Boom! Vai subir então aqui. Eu tô usando esse boom do Grace que é gorila, tá? Tô copiando. Eu tô aqui então com uma Mesh que seria agora uma malha. Dá um Ctrl R e temos uma malha que vai ser renderizada. Que aqui sim simula o líquido, tá? Vou voltar aqui de novo mais uma vez pra mostrar uma coisa pra vocês. Assim, de cara, né, a gente vê muito líquido assim na internet. Bem grotesco, a resolução bem ruim. Porque dá pra você configurar essa resolução aqui do líquido e da malha. Tá vendo? Aqui, se eu chegar bem próximo, ó. Fica bem defeituoso essa malha aqui, né? Então vamos lá. A gente pode configurar a resolução de duas maneiras aqui. Vou dar um voltar aqui, ok? Eu vou desligar a Mesh por enquanto. Aqui temos uma opção que eu não falei. Então a Mesh seria a malha, primeiro estágio. Aqui a emissão do líquido, né? Nesse circulozinho aqui, certo? Aqui embaixo os modificadores, né? Os demos. Tô usando dois, Gravity, Noise e Filch. E aqui no meio tem a opção que você não vê lá aqui, ó. Você até vê, mas aqui é o flow fluido. Tá vendo? Que é essa aqui. Que já vem aqui default na cena. Então se eu clicar aqui no fluido, ele vai me dar algumas opções desse corpo aqui do líquido. Então aqui de fábrica eu tenho alguns tipos de resolução, ó. Viscosidade, viscoelástica. Que da hora. Eu não gosto de todas aqui de cor, tá? Eu uso a Liquid PDB e SPH. Eu preciso também estudar depois esses aqui. Porque é muita coisa, né, bicho? Mas assim, de cara, o que tem aqui pra gente poder mexer? Eu tenho aqui na resolução de dois, que é a mais básica, né? Vou dar um play ali, ó. Isso aqui é a resolução de dois. Os pontinhos longe um do outro. Se eu voltar aqui, né? Voltar aqui e botar 15. 15 de resolução, vou dar um play. Olha só, a gente tem um volume muito maior agora de partículas saindo pelo emissor. Pode ser que algumas máquinas já tenham aí uma travada gigantesca em relação a essa mudança aqui, tá? De 15. Eu vou botar agora 50 pra poder ver. Quanto maior o número aqui, gente, mais resolução vai ter ou mais qualidade vai ter na simulação, na interação dos líquidos, né? Olha que bacana que fica agora. Então, assim, essa qualidade que a gente tem de render na internet, que é bem absurda, também vai ter uma questão muito grande do hardware que você tá utilizando. Se o hardware aguentar trabalhar com mais partículas, ótimo, né? No RealFlow Software, esse número aqui, ele é vezes 10, se eu não me engano. Então, lá a resolução é 500, aqui é 50, tá? Aqui na cena você pode vir e colocar Use GPU, que seria a placa de vídeo, né? Vou usar aqui a minha. Eu tenho duas, mas parece que ele só utiliza uma. Eu tinha três, mas o Rafa pegou uma minha, aquele viado, então eu vou pegar de volta. Ele tá ferrado comigo. Aqui você também pode fazer o cálculo via CPU, né? Número de trades aqui. Bom, deixei automático, porque eu vou usar a minha GPU, tá? Você pode fazer o cache, que eu não vou fazer agora nesse momento, mas você pode cachear. Ou seja, você pode fazer o seguinte, né? O que isso aqui serve? Você pode trabalhar aqui com uma resolução de 10 ou de 8, né? De 8. E na hora de você fazer, que nem 8, ó, você trabalha com uma resolução menor, tá vendo? E na hora de você fazer um render final, ou cache final, você vem aqui no fluido, ó, e põe de 8, você bota 80, e vai no cache ali na cena, e bota pra cache, e vai dormir, e vai fazer outra coisa. Então o bacana é você fazer toda a configuração com uma resolução que sua máquina aguente, né? Vem aqui 2 de fábrica, que é essa aqui mais simplesinha. Se sua máquina aguentar tipo 80, a minha, vamos ver se ela vai aguentar 80. Boom, olha lá. Até aguenta, tá vendo? Tá vendo, ó, já perdi um pouco da fluidez, mas aguenta. Então assim, não é uma vantagem eu trabalhar com resolução alta agora, a vantagem é trabalhar apenas pra ver o movimento do líquido, né, do fluido. Então eu vou botar aqui de novo em 10, que aí fica bacana, ó. Tá vendo que legalzinho, né? Bom, aqui eu vou agora só pra encerrar, vocês já sabem que eu vou até ligar a mesh de novo pra gente poder ver. Olha lá, a mesh. Eu mostrei aqui a resolução do fluido, né? Mas a mesh também pode ter... Vamos lá, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Vou dar um pause agora. Opa, pausei. Bom, aqui temos um formato de uma cachoeira, uma flor e tal. Aqui a mesh também tem propriedades de resolução. Se eu clicar na mesh aqui, ó, eu tenho resolution low. Aqui é perigoso, tá, gente? Vou clicar aqui em auto build pra poder, quando eu estiver mexendo aqui nesses números, A mesh também faça um upload, né, sozinho. Não upload, né, como que fala? Um, faça um... Ah, esqueci o nome. Ela vai já atualizando. Como chama isso? Eu não sei. Faça um upgrade? Não sei se é o nome isso aqui. Mas é, upload é foda, hein? É, vou botar aqui de 8 pra 4. E vou esperar um pouquinho. Ó, já temos então um radius aqui, né, de 4. Ele vai ficar então aqui com uma espessura menor, tá vendo, ó, da resolução, né? Também tem essa opção de cima da resolução que está em low, na primeira, mas aqui é bem perigoso, tá, gente? Eu vou mexer aqui, ver se a máquina... Minha máquina mesmo, ela é bem parruda, mas ela não aguenta algumas coisinhas aqui. Se eu botar aqui embaixo, ó, meu Deus do céu. Vou botar low, medium. Vamos lá. Ó lá, já ficou um pouco mais então aqui detalhado. Posso também ver aqui no smoothie, botar 2. Ó, meu Deus, o que que eu fiz? Ó lá, deu uma esmufada, né, no líquido, pra ficar mais bacaninha, mais real, talvez, né? Então aqui é o seguinte, você pode ficar mexendo nessa questão aqui, é... Eu tenho uma raiva, porque os caras não mandam pra nós as mesh prontas, né? Podia mandar já uns processinhos já estabelecidos, né, cara? Ficaria bem mais fácil de trabalhar com isso aqui. Mas olha aí, tá vendo, ó? Vou até ligar aqui nosso amigo Octane. Octane, por favor, não trave aqui a fecha do povo, que eu vou passar vergonha, tá? Ó lá, o Octane já ligou aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, tem que às vezes dar... Aê, foi! O Octanezinho ali, ó, você vê que ele já trabalha bem legal. Vamos criar aqui um object, não, vamos criar um material. Specular Material, vou jogar aqui, que seria um vidro. Não sei se ele vai pegar aqui de cara. Pegou ali um vidrozinho, olha que bacana fica então, tá vendo, gente? Bem bacaninha aqui, né? Nem configurei nada aqui do Octane, tá? Nem configurei nada aqui, ó, encabri na image e tal. Deixa só aqui um pouco mais vivo. Mas é muito legal, né, de ter um trabalhinho assim. A gente também pode exportar esse líquido para o elemento 3D, tanto com animação ou sem animação, ó. Vamos lá, então, aqui. File Export Wavefront. Vamos botar aqui em Vida de Motion, quer dizer, você, moleque, vamos botar aqui Splash 2. Splash 2, vamos dar aqui um Save. Dá um OK. Esperando esse nosso amiguinho aqui, ó. Tá dando um Save aqui, tá vendo? Acho que foi, foi. Aqui no After Effects, já tem que o Element 3D aberto, óbvio, né? Meu, carro-chefe aqui, bicho. Splash 2, tem um OK. OK. E cadê o cara? Boa, Bace, não tem nada aqui na tela? Não tem? Tem sim, cara. Eu enganei eu mesmo. Olha só, vou então jogar aqui o materialzinho e pronto, tá vendo? Temos, então, um materialzinho aqui no Element 3D rodando, ó. Ficou bem leve, né? Ficou bem tranquilo. E, assim, tem um pack aqui no Motion Design 2 do Element 3D, do Grisky Gorilla, não. Do vídeo que é o Pilot. Tô confundindo aqui tudo, bicho. Que chama... Liquid. Aqui, ó. Eu acredito que ele fez boa parte desses líquidos que ele tá aqui. Também dessa maneira que a gente acabou de fazer, tá vendo? O dele tem até menos detalhes que o nosso, ó. Tá vendo aqui? Tá mais esmufado aqui o dele, ó. Então, deve ter já até pego uma configuraçãozinha bacana lá. E aqui o nosso. Cadê o nosso? Eita, dele tem o meu mesmo. Import. Cadê, cara? Vou ser Splash 2. Ok. Oh, meu Deus. Ó, o nosso tá um pouco mais pesadinho. Opa, veio. Aí, ó. Também tá rolando, tá vendo? Bem bacaninha. Então, vocês tem mim aqui. Pra encerrar esse negocinho aqui do Real Flow, vamos aqui deletar a cena toda. GeForce, tá? Vai se lascar, cara. Eu vou atualizar esse drive aqui e sempre me lasco. Vou dar aqui um delete na cena. Vamos criar agora aqui um Real Flow de novo, ó. Pra você entender, tá? Cena. Vamos criar agora um deformador. Um deformador não. Um modificador novo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com um spline. Spline, pra quem não sabe. Uma forma vetorial. Posso fazer na mão aqui, assim. Oh, 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 oh. Ok? Né? Não é o caso aqui. Ou eu vou criar um spline já pré. Aqui, pronto. Vou pegar um relix. Que é esse carinha aqui. Tá? Que o relix seria... Não sei o que seria, na verdade, o relix. Não faço a mínima ideia. Mas eu chamo isso aqui de molinha. Tá? Então, aqui, molinha. Subiu. Vamos ver se eu consigo dar uma esticada. Não sei. Eu vou... Eu sou da tentativa e erro aqui, cara. Fico mexendo. Ah, é. Eu criei isso mesmo aqui, ó. Deixar ele um pouco mais compridinho. Ok. Eu vou usar esse spline aqui de caminho para o meu líquido. Pra você perceber que o real flow é bem poderoso, cara. Ele é bem bacaninha pra trabalhar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui já um spline. Que ele não é um spline ainda. Vai virar spline agora. Letra C. Aí, virou um spline. Ok. Eu vou vir agora aqui em... 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 Real flow. Emitter. Um círculo mesmo. Vou pôr esse meu círculo aqui bem próximo da base do meu spline. Vamos ver. Ó. Setinha azul clara. É o sentido do líquido. Então, tá. Deixa eu ver. Se tá dando um play, tá indo pra baixo. Vou deixar ela aqui para cima, então. Importante aqui, viu? Deixei para cima. Ok. Cadê? Deixa eu deixar bem ali no centro do... Vamos ver. Ai. Ok. Vou no olho mesmo. Fechou. Então, ok. Beleza. Temos uma emissão de líquido. Para cima. Não tem problema nenhum, né? Por enquanto. Agora, a ideia é fazer ele percorrer por esse cara aqui todo, ó. Vamos dar um pause. Real Flow, Demons, Demons. Não sei como pode isso aqui, ó. Demons? Talvez. Vamos aqui agora criar um negócio chamado The Spline. Tá aqui, ó. The Spline. Que ele vai ser o quê? Ele vai fazer... Cliquei, né? Tá aqui já no Demons. Eu vou agora Spline. Pegar esse relics aqui. Jogar lá para o Spline Object. Tá vendo? Joguei. Ele criou para mim esses anéis aqui, ó. Em vermelho. Tá vendo? Seria o quê? O caminho. Ele até criou diferente. Ele criou longe do meu negócio, né? Por que ele fez isso? Eu não sei. Vamos deixar aqui certinho então de novo. Ok. Vou querer pegar meu amigo Helix. Vou até apagar ele aqui, ó. Ah, não funciona. Eu vou até apagar então só aqui, ó. Aí. Só ficou a parte dos meus anéis aqui. Bom, eu vou fazer então com que esses anéis aqui, ó. Sabe aquele joguinho de avião que o avião tinha que passar pelos anéis? Tchuc, macarrão a ponto do Sonic. Acho que era do Sonic, né? Então a ideia é fazer a mesma coisa que te dar um play. Vamos ver como fica. Ele não, não. Ele não. Ok. Ok, ok. A ideia é que eu tenho que ter mais anéis para ele poder comportar esse movimento. Então vamos aqui em The Spline. Ctrl, ADD. Adicionei aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu dar um Ctrl, Z. O que eu adicionei? Nem sei aqui o que eu adicionei. Vamos ver. Eu dei um ADD. Sim. ADD tá aqui. Opa, adicionou esse cara aqui, ó. Adicionou esse cara aqui. Adicionou esse cara aqui. Falta um cara aqui. Vamos adicionar aqui também ele. Vamos aqui em Offset e jogar ele para frente. Então a ideia é ser você colocar aqui. É tipo um videogame, cara. Vai colocando aqui nessas áreas que não tem ali, ó. Bem ali no meio, talvez. Falta um aqui também. ADD. Esse cara aqui. Uhul! Olha só. Então temos aí anel por todo o percurso do Spline. Agora você vai vir aqui dar um play. Ele obedeceu? Não, porque é teimoso, né? Vamos deixar aqui nosso amigo Emitter. Eu acho que ele tá... Eu vou colocar ele bem certinho aqui, ó. Na direção. Para ele não dizer que não viu, né? Aqui, ó. Do Spline. Beleza. E agora eu vou mandar aqui o Spline. Vamos ver se vai obedecer. Não, ele... Quase! Eu vou mandar aqui o Spline o seguinte. Eu vou mandar o Rage Out Strange. Seria a força desse círculo aqui, ó. Desse círculo aqui, tá vendo? Em 100, vamos por um pouco mais. Vamos por aqui em 317. E aí quase. Vamos aumentar. Aê! Aí ele tá indo, ó. Aí, cara. Ele tá sumindo. Então, ou seja. Não obedeceu aqui no amor vai na dor, né? Que nem dizia minha mãe. Olha lá. Então, sem muita força, ó. Depois você pode fazer aqui umas besteirinhas de mudança e tal. É que assim, como eu falei. O Real Fluxo me fechou qualquer merdinha aqui, ó. Já vai pro saco, né? Mas olha que legalzinho que ficou ali. A gente vai usar agora nosso amigo o Drone. Nosso amigo o quê? Nosso amigo... Nem lembro mais o que eu ia falar aqui. O Real Flow, Demons, o Noise Field. Quase todo que eu faço eu uso o Noise Field. Porque ele dá a turbulência, né, cara? A turbulênciazinha aqui é bem bacana, ó. Opa, foi muito. Desculpa aí, desculpa aí. Olha lá que legalzinho fica o líquido, ó. Tá vendo? E aí também você pode vir aqui no Speed. Vou deixar um volume... Aê! Mais rápido. E claro também, no fluido. Vou tentar agora aqui pra 25 pra ter uma explosão de sentimentos. Que eu não podia acreditar. Olha a virada. Tá muito forte, né? Mas funcionou, gente, ó. Tá vendo? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque não tem gravidade. Vamos lá, então. Real Flow. Demons, Gravity. Gravity. Muita gravidade, beijo. Calma. Então sobe de novo aí. Aí. Gravidade ainda tá ruim. Agora as águas caem. São as águas do beijo. Invadindo o verão. É pau. É pedra. É as águas do beijo. Olha que legal, gente. Olha que bacana que fica isso aqui, ó. Eu sempre quis fazer água, cara. Então lembrando que resolução... Eu já tô cagando no pau, né? Podia ter mexido aqui no fluido. Deixa aqui em 10 mesmo, cara. Deixa eu completar todo o movimento pra eu ver se vai ficar bom, ó. 10 também já é muito, né? Eita, mas tá aí, ó. Tá funcionando, tá vendo, ó? Eles vão interagindo entre eles e tal. Verificou se o movimento deu legal? Deu bacana? Pega a resolução aqui. Mete no talo. Vixe Maria. E aí depois você cria a mesh. Antes de acabar aqui, vamos só cria a mesh pra ver como fica. Óbvio que eu vou fazer a resolução desse cara aqui, hein? 30, que eu não sou besta, né? Já vamos criar a mesh aqui, cara. Real Flow, mesh. Mesh. Cadê? Cadê? Auto Build? Então vamos lá. A mesh tá longe do negócio. Eu não sei o que aconteceu, gente. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu nem lembro como que eu utilizei na última aqui, mas a mesh tá... Quando eu criei a mesh, naturalmente... Eu não encaixei nada aqui, né? Devia cachear primeiro o emitter, fazer o cache do emitter e depois o cache da mesh. Cache, pra quem não sabe, é pra gravar na memória do seu computador. Ele grava tudo na memória e depois fica bem mais rápido de trabalhar. Vou dar um pause aqui. Pause aqui, desligar o emitter. Dá pra desligar o emitter? Dá pra pelo menos sumir ele? Não dá pra sumir ele. Vamos aqui mesmo, ó. Deveria dar pra sumir o que o emitter, né? Não tá dando, não tá dando. Então olha aí, gente. Tá rolando aqui o meshzinho, ó. Certo? Aquela aqui é um pouco diferente. E aí você pode vir aqui, como eu falei, mudar pra 4 aqui. Mudar o smooth pra... Ah, você mudou, já lascou já, velho, tudo aqui. Tá doido. Aí já... Olha lá, já mudou um pouquinho pra eu dar o smoothado. Não, meu Deus. Pra 2 aqui o smooth. Né? Olha que legalzinho. Ficou ali. E aí você pode botar aqui um low, medium. Aí pode ser que aqui não trave ou não. Essa parte aqui que eu falei, é a que eu mais odeio. Né? Mas, ó. Olha que legalzito. Vamos por aqui pra encerrar, medium. Gente, não. Não. Olha lá. Então tá aí, ó. Certo? Introdução ao real. Foi o básico do básico do básico. Com o peso do Nildo aqui no canal. Nem canal é porque esse grupo aqui vai pro Vida de Motion, vai pro YouTube, não sei. Vai pro grupo de WhatsApp, também não sei. Mas tá aí, gente, ó. Tá vendo o meu click do cara. Tá? Quem tiver minhas dicas de mesh aqui, me passa, por favor, aqui o site do RealFlow. Eu tenho o site do RealFlow aqui? Deixa eu ver. RealFlow. Esse aqui é o site do RealFlow. Eu acho que pode baixar lá o pluginzinho do RealFlow. 30 dias gratuito, tá? Aqui, ó. RealFlow C9 4D. Deve baixar. Olha o RealFlow traindo a gente aqui, ó. Com o 3D Max. Pra maia também? Ah, não. Eu não acredito no que isso aqui, não. Bom, RealFlow pra C9 4D 2.5 tá aqui, ó. Maiores possibilidades, maiores possibilidades, flexibilidades e controles. Então, é isso aí. A aulinha daqui do beijo. Olha, RealFlow 10.1.2. Certo? Não sei o que eu tô falando aqui, mas... Um beijo do beijo. E até o próximo aula do beijo aula. Valeu. Tchau. Fui. Fui. Fui.